Dispornível foi foda O carnaval não sai da gente, gente, olha Fala galerinha daí, fala galerinha daqui Não esqueço nunca de vocês daí, tudo bem com vocês? Por aqui Ramon Rodrigues, tá no ar mais um Drop Sonora Então já que mais um programa tá no ar, roda a vinheta Música Música Sejam muito bem-vindos a mais um programa Pois é, carnaval acabou Horário de verão também Mas o Sonora 2.0 não para Já vou pedindo pra você seguir a gente nas redes sociais Se inscrever no canal, dar joinha no vídeo Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, né? Mas a gente precisa disso pra gente continuar o nosso trabalho Então já faça isso tudo aí E sem mais delongas, vamos às notícias Começando o programa de hoje falando do carnaval Um levantamento da empresa Playaxe Feito para o jornal O Globo Mostrou quais foram as músicas mais tocadas Durante o carnaval 2018 No YouTube, o hit Envolvimento da MC Loma Contabilizou mais de 35 milhões de visualizações E atingiu o primeiro lugar aí No Spotify, a música Vai Malandra De Anitta foi a mais ouvida na plataforma Enquanto que nas rádios, levando em consideração a audiência E também o número de vezes O som do Gustavo Lima Apelido Carinhoso Atingiu o primeiro lugar nas rádios, viu? E isso foi contra completamente a levada de músicas baianas Por exemplo, que são lançadas durante o carnaval E também deixou pra trás músicas como Que Tiro Foi Esse As músicas do MC Kevinho Tanto a Que Ele Canta Sozinho Quanto a parceria dele com Simone Simaria Enfim Os três reinaram aí nas plataformas e nas rádios Parabéns Agora pegando uma ponte aérea rapidinha Brasil-México, sabe? A cantora Lucero lançou a música Necessitaria Em comemoração aos 38 anos de carreira dela Ela começou bem cedo lá no México Como atriz e como cantora A música vai fazer parte do álbum Mas é namorada com banda E o álbum ainda não tem data prevista pra sair Mas a música já está disponível nas plataformas digitais Pra quem quiser ouvir Voltando aqui pro Brasil A banda Atitude 67 lançou uma nova versão da música dele Chamada Saideira A versão tem participação do cantor Tiaguinho Tiaguinho é um dos empresários da banda Olha só que legal E agora a parceria deles Também nos vocais da música Saideira Promete alavancar ainda mais o desempenho da banda Que já está ficando conhecida no Brasil inteiro Bem legal, viu? Encerrando o programa de hoje Falando do tremendão Erasmo Carlos Que vai relançar um dos seus LPs Pois é O projeto foi lançado oficialmente em 1968 Há 50 anos atrás Só que de acordo com críticos musicais Foi o LP menos vendido e menos ouvido do Erasmo Justamente pelo movimento da Jovem Guarda já estar terminando E também por 1968 ter sido um ano difícil para o Brasil Em termos de política, de economia e por aí vai O álbum contém 12 faixas 5 delas compostas pela dobradinha Roberto e Erasmo E olha só que curioso Em algumas das músicas tem backing vocals de ninguém menos que Tim Maia Vale muito a pena conferir esse projeto do Erasmo E esse foi mais um Drop Sonora Muito obrigado por você estar assistindo até agora E já estendo o convite para você assistir nesta quarta-feira Dia 21 de fevereiro O Discman com Israel Vargas Está muito bacana É uma resenha de um lançamento Que foi feito recentemente E qual resenha a gente vai fazer na quarta-feira Fiquem ligados Um beijo E os links das músicas que eu citei no programa de hoje Que já foram lançadas Estão nos comentários do nosso vídeo Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau